Eu e minha mulher não iremos facilmente esquecer a recepção que nos proporcionaram. Não vamos esquecer os campinhos, a alegria das crianças, a população federosa que nos recebeu de forma tão simpática. Uma das funções do Presidente da República é degrandir a unidade do Estado e promover a coesão social. E por isso o Presidente da República visita todas as partes do país e principalmente nestes tempos de dificuldade, é a minha preocupação de estar próximo dos cidadãos, procurando valorizar as terras, conhecer as suas iniciativas, dar a conhecer as suas riquezas e os seus produtos e apoiar as suas iniciativas de desenvolvimento. O cartacho é uma terra com história. Como é sabido, o escritor Almeida Garrete, do século XIX, passou por aqui. E ele dá-nos conta da sua visita ao cartacho no seu livro As Viagens da Minha Terra. E ele diz que a população do cartacho é das mais lindas de Portugal, assinada e alegre. São precisamente estas as suas palavras. E mais do que uma vez, Almeida Garrete sublinha a alegria das gentes do cartacho. E ele conta-nos um diálogo que se estabeleceu com o dono do café do cartacho. Diz-me o dono do café, não brinquemos, trabalhemos para melhorar a nossa condição de vida. Uma boa missão para o nosso país nos tempos que correm. Mas eu também o lembro, desde a minha juventude, desses dois heróis do desporto nacional, do ciclismo. O Zé Maria Nicolau e o Alfredo Trindade lembram-me bem esses nomes, que nos acompanhava através da rádio e da imprensa nas voltas a Portugal. Eram adversários em cima da bicicleta. Competiam, mas fora dela eram amigos. Eram homens de trabalho. O cartacho conseguiu avançar. Nas décadas mais recentes, claramente no sentido do progresso. Fazendo uma combinação entre a modernização da viticultura, projetando, agora, de forma sublinhada, a qualidade do seu vinho. O vinho do cartacho. Mas, como diz eu, combinando com uma atividade industrial, conseguindo atrair empresas através dos seus parques industriais. E avançando também na reabilitação urbana. E eu terei a oportunidade de conhecer melhor o parque da cidade. A economia do cartacho é uma economia diversificada. Combinando a agricultura, com o comércio, mas também com a indústria. E as economias diversificadas têm melhores condições para resistirem tempos de adversidade como aqueles que o país atravessa. E, para além disso, eu penso que o cartacho terá condições para dar o seu contributo para o esforço coletivo que todo o país tem de envolver, trabalhando mais, produzindo mais, conseguindo espontar mais para conseguir reduzir o seu endividamento. Eu atribuo, desde há muito tempo, uma importância substancial às iniciativas locais, ao contributo que elas podem dar para a recuperação económica do país. É uma ilusão pensar que a recuperação económica do Portugal virá apenas da produção que se realiza nas grandes cidades, que se realiza nas grandes empresas. Pelo contrário, é a minha convicção sincera que o suplemento que nos falta para a recuperação económica há de vir das pequenas e médias empresas e da produção que se realiza nos diversos conselhos do nosso país. A iniciativa inovadora de cada um dos conselhos olhada de forma, isolada, conta pouco. Mas se consideram as iniciativas locais de forma agregada, contam muito. E é por isso que o poder local tem hoje um papel da maior relevância na promoção do desenvolvimento do nosso país. Eu costumo dizer que os autarques são hoje os novos agentes de desenvolvimento por aquilo que podem fazer no sentido do empreendedorismo mais forte das iniciativas empresariais, na difusão da cultura de inovação, também no apoio à competitividade das pequenas e médias empresas. Nós estamos numa situação em que precisamos, como nunca precisámos, talvez no passado, de apoiar de forma tão clara, tão nítida, as iniciativas empresariais privadas. É delas que poderá vir o aumento da produção que concorre com os produtos que nos chegam do estrangeiro. São elas que podem aumentar as nossas exportações, substituir importações e, desta forma, contribuir para a redução do endividamento externo do país. É por isso que os poderes públicos têm que dar sinais muito visíveis de que estão empenhados em mobilizar as iniciativas empresariais privadas. Que aqueles que estão dispostos a investir, aqueles que estão dispostos a promover novas iniciativas empresariais, terão o seu apoio. E aí eu falo dos poderes públicos em geral. Não apenas o poder público central, mas também o regional e também o poder público local. E as iniciativas inovadoras que possam surgir aqui no cartaz, contam. Todas elas contam. Porque se vão juntar ao esforço coletivo que a nação portuguesa, como um todo, terá que fazer para ultrapassar as adversidades com que neste momento nos confrontamos. Isto é, a cada português, de alguma forma, cabe hoje uma cota parte, uma cota parte, no esforço coletivo que tem de ser realizado. Basta pensar que cada português pode, nas suas decisões de consumo, escolher o produto que é português, o produto agrícola que é português, a fruta que é portuguesa, o produto da empresa, que é a empresa nacional. E se o fizer, dá um contributo da maior importância para a criação de emprego em Portugal. Este é um tempo em que temos que apelar a que todos colocam o seu talento ao serviço da coletividade. Este é o tempo em que todos têm de manifestar unidos, preparados para trabalhar em conjunto, na certeza de que, juntos, conseguimos muito mais. E é aqui que eu renovo aquilo que nos diz Almeida Garrett na sua conversa com o dono do café do cartaz. Dizia ele, a córdia mais uma vez, não briguemos. Passando isso, para os tempos que correm, não percamos tempo com creá-las inúteis. não se faça nada que possa dividir os portugueses e acrescentar o dono do café. Também temos, também hoje temos que dizer, temos que trabalhar mais, trabalhar melhor, trabalhar com qualidade para aumentar a produtividade, a competitividade, que é tão decisiva para reduzirmos os nossos desequilíbrios, os nossos desequilíbrios, tanto, e da vida, a bebida, o dono do café. Trabalhemos para melhorar a nossa vida. E é isso mesmo. Nós temos que trabalhar para criar um horizonte de esperança, uma janela de esperança, um futuro mais promissor do que aquele que hoje se nos apresenta, pelo menos no curto prazo. É uma responsabilidade de todos nós. E é uma responsabilidade do Presidente da República percorrer o país e procurar mobilizá-los pelos grandes desafios que tem à sua frente. É por isso, caros amigos, é com uma satisfação inalda, que eu estou hoje aqui convosco, no cartaz, na primeira visita que faço a esta cidade, a este Conselho, como Presidente da República. De alguma forma, estava em falta com a conclusão. Ainda há pouco o que eu dizia ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o RIS, eu conheço esta terra porque fiz o meu serviço militar na escola prática de cavalaria de Santarém. E, portanto, passava por aqui. E várias vezes aqui para aí. Mas já há algum tempo não visitava o cartaz. Portugal tem mais de 200 municípios e neste tempo o Presidente pode chegar rapidamente a todos. Então, há muito tempo estive nas Açores. Visitei seis ilhas. Fui ao concelho mais pequeno do Portugal, o Corvo. Só com 400 habitantes. Mas é uma parte do Portugal. E, por isso, como Presidente da República, na minha presenção de garantir a unidade do Estado e promover a coesão nacional, eu tinha que ir ao curso ao Conselho mais pequeno. Hoje de manhã vim ao Leveia do Mar. E agora estou aqui no cartaz. A população generosa deste Conselho que nos fiz receber desta forma tão calorosa eu só posso dirigir o público. Muito, muito obrigado. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.